Vezinho Barros Muito embora em troca de tudo Me fizeste só em gratidão E te amar jamais deixarei Nem que a vida toda serei Um gatito da solidão Eu chorei, eu chorei Porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi Que a vida para mim é só feita de dor Eu chorei, eu chorei Porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi Que a vida para mim é só feita de dor Tentativas em diversas formas Eu já fiz para te esquecer Mas o meu coração não conforma Quanto mais sofre, mais quer sofrer É inútil tentar outra vez Pois jamais eu te esquecerei Nem que eu seja bem menos que um traste Nem que aos teus pés eu viva de arraste Ao sentar-me jamais tentarei Eu chorei, eu chorei Porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi Que a vida para mim é só feita de dor Eu chorei, eu chorei Eu chorei, porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi Que a vida para mim é só feita de dor Casamento não segura ninguém Se não há amor entre os dois também Pra que serve um par de alianças Se você vai e só me resta lembranças Se me amas, me aceite assim Deixe rolar do início até o fim Com nosso amor não tem fronteira infinito Sem casamento, mesmo assim é tão bonito Pra que padre, pra que juiz Se na verdade a gente quer ser feliz Pra que padre, pra que juiz Com amor e fé a gente quer ser feliz Pra que padre, pra que juiz Se na verdade a gente quer ser feliz Pra que padre, pra que juiz Com amor e fé a gente quer ser feliz Casamento não segura ninguém Se não há amor entre os dois também Pra que padre, pra que juiz Pra que serve um par de alianças Se você vai e só me resta lembranças Se me amas, me aceite assim Deixe rolar do início até o fim Com nosso amor não tem fronteira infinito Sem casamento, mesmo assim é tão bonito Pra que padre, pra que juiz Se na verdade a gente quer ser feliz Pra que padre, pra que juiz Com amor e fé a gente quer ser feliz Pra que padre, pra que juiz Se na verdade a gente quer ser feliz Pra que padre, pra que juiz Com amor e fé a gente quer ser feliz Com amor e fé a gente quer ser feliz Zezinho Barros É só sucesso Parei Eu tenho que viver a minha vida Caminhar com a minha cabeça erguida Colocar os pés no chão Parei Não pense que encontrei outra saída Tô cansado de apoiar do seu amor Me sofrer na sua mão Tem pessoas que me dizem Que eu não fico uma semana sem você Que eu vou quebrar a cara outra vez Tentando te esquecer Mas na terra do meu coração cansado Já não brota uma flor Você pode se entregar pra quem quiser Eu aprendo a gostar de outra mulher Não vou mais pagar o preço desse amor Parei Parei De amar você Parei Eu vou te esquecer Parei De viver acorrentado em você E não sentir essa paixão Parei De amar você Parei Parei Eu vou te esquecer Parei Nem que eu tenha que matar meu sentimento E trocar meu coração Parei Parei Eu tenho que viver a minha vida Caminhar com a minha cabeça erguida Colocar os pés no chão Parei Parei Não pense que encontrei outra saída Tô cansado de apoiar o seu amor Me sofrer na sua mão Tem pessoas que me dizem Que eu não fico uma semana sem você E eu vou quebrar a cara outra vez Tentando te esquecer Mas na terra do meu coração cansado Já não brota uma flor Você pode se entregar pra quem quiser Eu aprendo a gostar de caminhar Não vou mais pagar o preço desse amor Eu tenho que fazer Veja A CIDADE NO BRASIL Cada verso da canção Que escrevi com emoção Lágrimas de sentimento Sempre durmo no relento Sou um menino de rua Olhando pra lua Mais vazio por dentro Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Cada verso da canção Que escrevi com emoção Lágrimas de sentimento Sempre durmo no relento Sou um menino de rua Olhando pra lua Mais vazio por dentro Sou carente Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Sou carente Sou carente Sou carente Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar Eu peço a Deus pra me ajudar Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Se inscreva no canal Gata, gatinha do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como um amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Nem que seja só como um amigo Mas deixa eu pegar na sua mão E te levar pelos lugares Aonde eu vou mostrar que eu sei fazer amor Carinho e outras coisas mais Eu estou livre, estou sozinho, sou independente Prova dos seus beijos ardentes Isso só me satisfaz Gata, gatinha do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como um amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Nem que seja só como um amigo Mas deixa eu pegar na sua mão E te levar pelos lugares Aonde eu vou mostrar que eu sei fazer amor Carinho e outras coisas mais Eu estou livre, estou sozinho, sou independente Prova dos seus beijos ardentes Isso só me satisfaz Isso só me satisfaz Oh gata, gata, gatinha do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como um amigo Nem que seja só como um amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Nem que seja só como um amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Oh gata, gata, gatinha do meu Coração, coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como um amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Mas deixa eu pegar na sua mão Zé, Zé, Zézinho Barros É só sucesso É só sucesso Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo E até agora não veio Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Mas só um está cheio Ela marcou comigo E até agora não veio A cerveja A cerveja esquentou A festa acabou E os casais foram embora A orquestra parou Não sei pra onde vou O que faço agora O que ela me fez Pela segunda vez Não dá pra perdoar Ela não sente amor Ela não sente amor Vou dizer que acabou Quando a encontrar Ela não sente amor Vou dizer que acabou Quando a encontrar Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo E até agora não veio Tem dois copos na mesa Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo E até agora não veio A cerveja esquentou A festa acabou E os casais foram embora A orquestra parou Não sei pra onde vou O que faço agora O que ela me fez Pela segunda vez Não dá pra perdoar Ela não sente amor Vou dizer que acabou Quando a encontrar Ela não sente amor Vou dizer que acabou Quando a encontrar Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo E até agora não veio Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo E até agora não veio Tem dois copos na mesa Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo E até agora não veio E até agora não veio Tão distante Tão distante às vezes reclamo Porque foi tão ingrato o destino Separar-me de quem tanto amo E porque não sou mais um menino E aqui tão distante procuro Realiza sonho Realiza sonhos que um dia sonhei Mas os sonhos ficaram no escuro Da noite passada E já despertei Mas os sonhos ficaram no escuro Da noite passada E já despertei Minha mãe, heroína e rainha, eu cresci mas não pude esquecer Minha infância e a nossa casinha, e os conselhos que ouvi de você E a tantas lembranças me prendo, e até me arrependo, porque fui crescer Lembro o dia em que saí de casa, e o pranto molhou o seu rosto Disse adeus a senhora e a papai, que também teve tanto desgosto E saí tão repleto de sonho, que é tão longe da realidade Trouxe tanta esperança comigo, que esqueci minha felicidade Trouxe tanta esperança comigo, que esqueci minha felicidade Minha mãe, heroína e rainha, eu cresci mas não pude esquecer Minha infância e a nossa casinha, e os conselhos que ouvi de você E a tantas lembranças me prendo, e até me arrependo, porque fui crescer Minha mãe, heroína e rainha, eu cresci mas não pude esquecer Minha infância e a nossa casinha, e os conselhos que ouvi de você E a tantas lembranças me prendo, e até me arrependo, porque fui crescer Minha mãe, heroína e rainha, eu cresci mas não pude esquecer Minha mãe, heroína e rainha, eu cresci mas não pude esquecer Coração de Pedra Coração de Pedra Sem amor e sem razão Com seu coração de pedra Ela vai de mão em mão Coração de Pedra É o coração dessa mulher Coração de Pedra Ela não sabe o que quer Coração de Pedra É o coração dessa mulher Coração de Pedra Ela não sabe o que quer Zezinho Barros É só Nos caminhos dessa vida Conheci o bem e o mal Mas mulher igual a esta Não existe outro igual Tem maldade no sorriso Falsidade no olhar Eita mulher sem juízo Nunca soube o que é amar Coração de Pedra É o coração dessa mulher Coração de Pedra Ela não sabe o que quer Coração de Pedra É o coração dessa mulher Coração de Pedra Ela não sabe o que quer Coração de Pedra Coração de Pedra É o coração dessa mulher Coração de Pedra Ela não sabe o que quer Coração de Pedra É o coração dessa mulher Coração de Pedra Ela não sabe o que quer Zé 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 Zinho Barros É só sucesso Não adianta mais me implorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Pode tirar o seu time de campo Você perdeu no jogo do amor Pode ir embora e me deixe em paz Não volte mais peço por favor Pode ir embora e me deixe em paz Não volte mais peço por favor Não adianta mais me implorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho O seu ciúmes é uma doença Não tem medo e nem solução Eu te deixo se você não deu bola Agora é tarde pra pedir perdão Eu te deixo se você não deu bola Agora é tarde pra pedir perdão Não adianta mais me implorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Não adianta mais me implorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Música A vida não é só de rosa, existem momentos de ilusão Que a gente só encontra espinho, nada de carinho, só decepção Eu mesmo já sofri demais, chega de tanta desilusão O que passou vou deixar para trás e vou começar uma vida de cidadão Música O mundo é um livro aberto, para ensinar quem não sabe viver Música O mundo é um livro aberto, para ensinar quem não sabe viver Ele é o melhor professor, que ensina sem precisar Música A vida não é só de rosa, existem momentos de ilusão Música Que a gente só encontra espinho, nada de carinho, só decepção Música Eu mesmo já sofri demais, chega de tanta desilusão Música O que passou vou deixar para trás, e vou começar uma vida de cidadão Música O mundo é um livro aberto, para ensinar quem não sabe viver Música Ele é o melhor professor, que ensina sem precisar ler Música O mundo é um livro aberto, para ensinar quem não sabe viver Música Ele é o melhor professor, que ensina sem precisar ler Música 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 Não seja covarde, fale só a verdade, ninguém é de ninguém Música Música Sou o dono de mim, sou mesmo assim, ser assim me faz bem Música Não sou de jogar, em matéria de amar, eu nunca perdi Música Mas não venha com essa, de ser a dona de mim, porque já te esqueci Música Ninguém é de ninguém, fique sabendo Música Você está jogando, está perdendo Música Música Ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar Música Música Ganhar Música Música Ninguém é de ninguém, fique sabendo Você está jogando, está perdendo Música Ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar Música Também sei ganhar. Vezinho Barros, é só sucesso! Não seja covarde, fale só a verdade, ninguém é de ninguém. Sou o dono de mim, sou mesmo assim, ser assim me faz bem. Não soube jogar, em matéria de amar, eu nunca perdi. Mas não venha com essa, de ser a dona de mim, porque já te esqueci. Ninguém é de ninguém, fique sabendo, você está jogando, está perdendo. Ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar, nesse jogo do amor, sei perder, mas também sei ganhar. Ninguém é de ninguém, fique sabendo, você está jogando, está perdendo. Ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar, nesse jogo do amor, sei perder, mas também sei ganhar. Vezinho Barros, é só sucesso! Você me acordou de madrugada, que eu estava apaixonada, querendo fazer amor. E foi no ponto alto do desejo, entre abraços e beijos, que a minha vida mudou. Pensei, foi uma transa e nada mais, e logo comecei a entender. Que quando eu acordei no outro dia, muito mais eu te queria, porque não foi só prazer. E assim logo virei seu dependente, depois que explodiu meu coração. E pelo seu amor fiquei carente, quero te amar pra sempre, você é show de paixão. Como eu amei você, foi bomba no peito, que não tem mais jeito, pra te esquecer. Foi bomba no peito, que não tem mais jeito, não ama você. Pensei, foi uma transa e nada mais, e logo comecei a entender. Que quando eu acordei no outro dia, muito mais eu te queria, porque não foi só prazer. E assim logo virei seu dependente, depois que explodiu meu coração. E pelo seu amor fiquei carente, quero te amar pra sempre, você é show de paixão. Como eu amei você, foi bomba no peito, que não tem mais jeito, pra te esquecer. Foi bomba no peito, que não tem mais jeito, não ama você. Como eu amei você, foi bomba no peito, que não tem mais jeito, não ama você. Como eu amei você, foi bomba no peito, que não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Estou no sufoco, estou quase louco, de tanto pensar. Por uma pessoa distante de mim, por quem fui me apaixonar. Esqueço de tudo, esqueço o meu mundo, só penso em poder te amar. Mas pra ela, eu não existo, só tenho direito de sonhar. Mas pra ela, eu não existo, só tenho direito de sonhar. Ai, quem sou eu, o pobre coitado, sonhando acordado, querendo o seu beijo ganhar. Ai, quem sou eu, um grão de areia, em frente a sereia, na beia do mar. Estou no sufoco, estou quase louco, de tanto pensar. Por uma pessoa distante de mim, por quem fui me apaixonar. Esqueço de tudo, esqueço de tudo, esqueço o meu mundo, só penso em poder te amar. Mas pra ela, eu não existo, só tenho direito de sonhar. Ai, quem sou eu, um pobre coitado, sonhando acordado, querendo o seu beijo ganhar. Ai, quem sou eu, um grão de areia, em frente a sereia, na beira do mar. Ai, quem sou eu, um pobre coitado, sonhando acordado, querendo o seu beijo ganhar. Quem sou eu, um grão de areia, em frente a sereia, na beira do mar. Você tem um sorriso lindo, amor, eu quero te amar. Você tem um sorriso lindo, amor, deixa, 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 deixa eu te abraçar. Seus olhos azul, cor do mar, brilham como o luar, lá no paraíso. Eu quero te amar loucamente, eu quero sentir o seu calor. Vem meu amor, vem meu amor, vem me amar, contigo eu quero casar. Vem meu amor, vem meu amor, vem meu amor, contigo eu quero casar. Você tem um sorriso lindo, amor, deixa, 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 deixa eu te abraçar. Você tem um sorriso lindo, amor, você tem um sorriso lindo, amor, deixa, 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 deixa eu te abraçar. Seus olhos azul, cor do mar, brilham como o luar, lá no paraíso. Eu quero te amar loucamente, eu quero sentir o seu calor. Vem meu amor, vem me amar, contigo eu quero casar. Vem meu amor, vem me amar, contigo eu quero casar. Você tem um sorriso lindo, amor, deixa, 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 deixa eu te abraçar. Você tem um sorriso lindo, amor, deixa, 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 deixa eu te abraçar. Zé, Zé, Zézinho Barros, é só sui-sesso! Você mora 24 horas no meu pensamento, acordo a todo momento, pensando em você. Dormindo eu estou sonhando, eu estou te vendo, perco a noção do tempo, por esse sentimento. Me dá uma vontade de gritar, seu nome, seu nome. Pega o telefone pra ligar, pra onde, pra onde? Me dá uma vontade de gritar, seu nome, seu nome. Pega o telefone pra ligar, pra onde, pra onde? Me vejo em todo lugar, isso é ilusão, coisas do coração. Fantasia, fantasia, eu vivo a imaginar, vivo a sofrer, sonho com você. A cada dia, me dá uma vontade de gritar, seu nome. Pega o telefone pra ligar, seu nome. Pega o telefone pra ligar, seu nome. Pega o telefone pra ligar, seu nome. Pra onde, pra onde, pra onde? Pra onde, pra onde? Me dá uma vontade de gritar, seu nome. Pega o telefone pra ligar, seu nome. Pega o telefone pra ligar, seu nome. Pega o telefone pra ligar, pra onde? Pra onde, pra onde? Pra onde? Pega o telefone pra ligar, seu nome. Pega o telefone pra ligar, seu nome. Pega o telefone pra ligar, seu nome. Tchau. 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 Tchau.